O nosso briefing 14 de agosto, agenda do presidente, 10h30, viagem oficial a Parnaíba, Piauí. Presidente Bolsonaro, acompanhado dos ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, do desenvolvimento regional Gustavo Canuto e da agricultura, pecuária e abastecimento Tereza Cristina, além de parlamentares, foi recepcionado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, e pelo prefeito de Parnaíba, Mão Santa, do Solidariedade. No próprio aeroporto, o presidente recebeu o título de cidadão piauiense e a comitiva também realizou um sobrevoo sobre o projeto de irrigação tabuleiros litorâneos do Piauí e inaugurou a escola militar do SESC, no edifício Tenente-Coronel José Francisco Miranda de Osório. O presidente teve duas outras audiências à tarde, previstos com o senador Fernando Bizerra Coelho, que é o nosso líder do governo no Senado Federal, e com o ministro Osmar Terra, ministro de Estado da Cidadania e tratado de assuntos referentes, o primeiro ao governo e às injuções de liderança no Senado, e o segundo do seu próprio ministério. Vamos comentar alguns temas do Ministério da Educação. Apesar dos recentes protestos em algumas cidades brasileiras, tendo como motivação os contingenciamentos na área da educação, o Ministério da Educação tem buscado apresentar à sociedade o planejamento estratégico e as realizações nessa área vital para o governo. Dentre elas, destacam-se o compromisso de tornar o Brasil referência na educação básica na América Latina até 2030. Essa iniciativa é uma parceria do MEC com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONCEDE, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, e tem por objetivo impulsionar a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e educação para jovens e adultos. O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, pró-infância, atuando na área de creches, está sendo reestruturado para dar celeridade na conclusão de mais de 4 mil creches até 2022. Ensino Fundamental. O MEC vai revitalizar o programa Novo Mais Educação. O intuito é diminuir a evasão e melhorar indicadores educacionais. Hoje, 4,6 milhões de estudantes do ensino fundamental estão em atraso escolar. O novo ensino médio, dentro das 3 mil horas da carga horária prevista para os 3 anos da etapa, 1.200 horas serão destinadas à oferta de diferentes itinerários formativos com foco nas áreas de conhecimento e, também, na formação técnica e profissional. É um meio de inserir o aluno na educação profissional e tecnológica, aproximando-o do mercado de trabalho. Educação Conectada. O MEC vai conectar, por meio do programa Inovação Educação Conectada, 6,5 mil escolas rurais, valendo-se de satélite em banda larga, em todos os estados brasileiros. Já foram conectadas, até o momento, 4.600 instituições de ensino. Aproximadamente, 1,7 milhão de estudantes serão beneficiados. Escolas cívico-militares. O MEC tem o objetivo de implantar 108 escolas cívico-militares até 2023. Seriam 27 por ano, uma por unidade da federação. A medida deve atender cerca de 110 mil alunos. A meta é aumentar a média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Este índice é superior nos colégios militares, com cerca de 6,99, ante 4,99 dos colégios normais. Assuntos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A Secretaria Nacional da Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comemora, até o dia 16 de agosto, a Semana Nacional da Juventude, com o tema A Juventude em Ação para a Inovação e Desenvolvimento Sustentável. A Secretaria Nacional da Juventude executa vários programas específicos para esse público, como Inova Jovem EAD, aulas de ensino à distância voltadas para o empreendedorismo. Em 100 dias de gestão, foram abertas 162 turmas nas cinco regiões do país. Programa Força no Esporte. Profesp. 160 mil beneficiários já foram atendidos. Estação Juventude 2.0, espaço onde o jovem pode se capacitar e obter informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude. Espaço 4.0, visa a capacitação profissional, acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de habilidades que sejam capazes de aumentar a empregabilidade dos jovens no atual mercado de trabalho. Curso de Gestão Financeira, oferecido pela Secretaria em parceria com o Banco Central do Brasil. Dito isso, coloco-me à disposição de todos vocês para tratarmos de eventuais perguntas. Boa noite, porta-voz. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia. Duas perguntas. A primeira é sobre a medida provisória que trata das mudanças do COAF. A gente recebeu a informação de que ela já teria vindo para o Planalto, se isso está confirmado, se há previsão de quando ela será assinada e publicada. E sobre de novo... Vou te responder aqui e depois você me faz a ordem. A mudança do COAF, que eu estou entendendo que é essa pergunta, acho que o Mazui também, o Guilherme está aí? Isso. Não, ele já falou. A mudança do COAF do Ministério da Economia para o Banco Central está em estudo pela subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil em conjunto com o Ministério da Economia. O entendimento é de que o governo transforme o COAF, como eu disse, em estudo, mas o entendimento é que o governo transforme o COAF em uma unidade de inteligência financeira. E a segunda pergunta sobre o deputado Eduardo Bolsonaro e a indicação. Primeiro, se tem alguma novidade sobre o prazo, a gente perguntou ontem no briefing, ainda não tinha uma data para essa indicação. Se essa demora tem a ver com uma incerteza no placar no plenário, se vai ser aprovado. Não, incerteza alguma. O presidente está muito seguro da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro. Esta análise jurídica está sendo realizada aqui no âmbito dos ministérios palacianos e, assim que esteja pronta, o presidente afirmará e a endereçará ao Senado. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre a capacidade do deputado Eduardo de nos representar como embaixador nos Estados Unidos da América. E sobre isso, uma última pergunta. O deputado disse hoje, abre aspas, diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Queria saber se o Planalto comenta, se endossa, se acha que essa frase é mais hostil do que a tradição brasileira de pacífica, de não intervenção, enfim. O Palácio do Planalto não comentará, não obstante a de admitir-se a profundidade da frase do deputado Eduardo, visto que foi buscá-la num grande, não apenas pensador militar, mas um grande estratégia militar, que foi Frederico o Grande, e naquela ocasião ele assim verbalizava o posicionamento daqueles Estados da Europa. É consequência, nos dias atuais, também entender que o braço da diplomacia tem que estar escudado, tem que trabalhar codo a codo com o braço militar. A projeção de poder dos Estados se faz naturalmente pelo entendimento e se faz naturalmente também pela possibilidade de que o entendimento seja aceito e compreendido. E isso naturalmente se faz por meio do poder bélico do campo militar. Boa tarde, porta-voz, é Gissara Soares, repórter do Jornal Globo. Tudo bom, Gissara? Tudo certo. Porta-voz, eu tenho algumas questões para o senhor. Vou começar com uma... Em relação à PGR, o presidente falou que talvez anunciasse até sexta-feira. Ele mudou essa data? Ele esticou esse prazo para ele fazer a escolha dele? O presidente vem expressando a sua opinião, inclusive a satisfação de conhecer da possibilidade de inúmeras pessoas ligadas ao Ministério Público estarem qualificadas para a assunção do cargo de Procurador-Geral da República. Nesse contexto, o presidente ainda não tomou sua decisão em relação ao nome que indicará a PGR e ele ainda verbalizou, abre aspas, Existem muitos bons nomes, fecha aspas. O prazo será o necessário para melhor a indicação com vistas ao bem do nosso país. Tá certo. Agora, minha outra questão é em relação a algumas mudanças na área de comunicação. Queria saber exatamente o que muda em relação ao seu cargo de porta-voz, nessa estrutura e a SECOM. E uma outra pergunta é em relação à demissão do secretário de imprensa, Paulo Fona, que ele ficou uma semana no cargo. Foi uma decisão exclusiva do presidente? E se foi uma decisão do presidente, queria saber que perfil o presidente procura para este cargo, já que é a terceira pessoa a deixar o posto. Obrigada. Bom, vamos à primeira parte da sua pergunta. A nova estrutura do porta-voz, ela ficará diretamente subordinada ao ministro Luiz Eduardo na Secretaria de Governo. O ajuste já estava em estudo desde fevereiro passado e será concretizado em novo decreto que está sob análise da Secretaria-Geral da Presidência. A principal finalidade foi adequar as funções do gabinete do porta-voz e integrar efetivamente a condução da comunicação do governo com a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, tão conhecida de vocês. O atendimento diário da imprensa será responsabilidade da Secretaria de Imprensa, a CIP, enquanto o porta-voz se dedicará a vocalizar o pensamento do senhor presidente da República e eventualmente da Presidência da República. Ao fim e ao cabo, a orientação do ministro Luiz Eduardo, responsável pela coordenação da comunicação estratégica do governo, produziu um melhor relacionamento entre a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, por meio do seu chefe, o Fábio Weingarten, e o gabinete do porta-voz, por meio deste que vos fala, fruto do entendimento de ambas as estruturas sobre as suas atribuições e as necessidades de um trabalho cinégico para fortalecer a imagem do governo. A tua segunda pergunta, eu não participei do processo, de forma que eu não tenho como adiantar como ele se processou. Eu peço que você enderece a pergunta à Secretaria de Governo. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bom, Murakawa. Tudo bem. Porta-voz, o presidente disse para o senhor qual foi o motivo da demissão do Paulo Fona, do cargo de secretário de imprensa? Eu não conversei com o presidente ontem sobre esse tema, porque naturalmente eu não poderia conversar, já que ele não estava consignado, e hoje o presidente esteve em viagem, na qual eu não participei. Eu não tenho como adiantar-te qual que foi a consideração do presidente. Não obstante, eu volto a dizer que a pergunta deva ser interessada à Secretaria de Governo e à SECOM, que terão melhores condições de aprofundar o teu tema. Outra pergunta ainda sobre isso. Saíram notas na imprensa dando conta de que talvez o cargo do secretário de imprensa seria extinto. Não, não é verdade. Quando eu comentei sobre as atribuições do porta-voz, eu disse que o atendimento diário à imprensa será responsabilidade da secretaria de imprensa, enquanto que o porta-voz se dedicará a vocalizar o pensamento do presidente e da presidência. Por consequência, a CIP não tem... não há nenhum estudo sobre retirar o cargo de secretário de imprensa, muito menos de não qualificar mais essa estrutura tão importante que é a CIP. Um outro tópico. Hoje, no Piauí, o presidente se referiu ao processo eleitoral argentino e às primárias e à possibilidade de vitória da oposição, dizendo que bandidos de esquerda estão voltando ao poder na Argentina. Queria perguntar como é que o presidente Bolsonaro pretende se relacionar com o próximo presidente argentino, caso se confirme a vitória do Alberto Fernandes, como é que se relacionar com o bandido de esquerda? Muito bem. Independente de quem vença as eleições, Brasil e Argentina possuem relações históricas de cooperação e vão buscar o consenso para o crescimento de ambos os países. Então, o foco do presidente Jair Bolsonaro é o crescimento de ambos os países, como ele disse, independente de quem vença a eleição. Acho que ele tinha mais uma pergunta, é isso? Pode passar para ele. Obrigado, portavoz. E sobre o procurador-geral, o presidente vem se encontrando com vários candidatos e, de novo, a Jussara perguntou aqui, ele havia dado esse prazo de sexta-feira, esse prazo A Jussara até comentou o prazo, isso. Esse prazo permanece? Pode ser que seja na outra semana? Como eu disse, o prazo é aquele que melhor se adequar para a seleção da melhor pessoa para este cargo que é tão importante. Ele adiantou a sexta-feira como um deadline, não obstante, se necessário for postergar esse prazo, ele o fará com toda tranquilidade, visto que o essencial é a seleção da pessoa que vai ocupar tão importante cargo. Portavoz, Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Tudo bom, Gustavo. Tudo bem? Tudo ótimo. Portavoz, em relação à CIP, já tem algum outro nome escolhido? Tem algum prazo para indicação do nome? Não, está sob análise do ministro Luiz Eduardo, que vai tratar junto com o Fábio Weingarten para posteriormente apresentar as suas decisões ao presidente da República. Certo. Em relação à indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada, falou-se muito no Senado a possibilidade de segurar a indicação do Eduardo até a finalização do processo da Previdência, para evitar eventuais retaliações de senadores que não estariam insatisfeitos com a reforma da Previdência, que poderiam retalhar na escolha do Eduardo. Há uma indicação disso? O presidente poderia segurar essa indicação ou um processo não tem relação com o outro? Não, o presidente não me comentou isso, por consequência, nos parece que não haverá nenhum tipo de refreamento da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro e também não precisaria tê-lo, porque o deputado é extremamente qualificado, como já foi apresentado por vocês em diversas oportunidades. Então, o presidente Bolsonaro está confiante na indicação do nome do deputado Eduardo Bolsonaro e também confiante no Senado Federal para que a nova presidência seja o mais pronto possível firmada, assinada, então, e seja disponibilizada para o uso da nossa sociedade. Boa noite, porta-voz Manuela Buquerque, do Metrópolis. Tudo bom? Tudo bom. Sobre o Fona ainda, a gente imagina que as pessoas... Paulo César, não é? Oi? Paulo César. A gente chama às vezes pelo sobrenome na área. Eu demandei a SECOM ontem, não tive resposta, o senhor falou para procurar a Secretaria de Governo, a SECOM, então, enfim, se o senhor puder depois adiantar, se foi uma decisão do presidente... Claro, eu acabei de conversar com o ministro e ele me pediu que quando eventualmente isso fosse questionado, que avançasse em direção à assessoria de comunicação da SEGOV. eles estarão capacitados no momento adequado de passar as informações para vocês. Tudo bem. Em relação à SECOM, eu queria saber se alguma dessas modificações tem a ver com monitoramento de opinião pública. Se vai ter alguma mudança. Eu desconheço se as modificações estão em cima disso, mas compreendemos ser muito importante as medições que são feitas ou por meio de mídia social ou as medições em caráter normal, sejam elas de grupo focal, quantitativa ou qualitativa. E o senhor sabe informar se esses monitoramentos são feitos nas redes sociais do presidente? O senhor não tem conhecimento, é melhor você questionar a SECOM. Porta-voz, uma outra questão. Com esse prazo que não está determinado para o presidente fazer a indicação, a escolha do novo PGR, o presidente cogita a hipótese de deixar o interino no cargo até ele encontrar esse prazo adequado para um nome que ele considera ideal? O senhor nunca me falou sobre essa possibilidade. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Conheço, Pernambuco. Você tirou férias de quantos dias, Romualdo? Quinze. Quinze dias? Acho que foi muito mais, faz tempo que você não aparece aqui. Gostaria de ter vindo antes, porta-voz. Por gentileza, reforma tributária. Além da proposta do ex-deputado Raul, tem a proposta do deputado Baleia Rossi, fala-se na proposta do governo e hoje foi apresentada a proposta do deputado Luiz Miranda do Democratas. E aí a pergunta é, qual é o deadline do governo para encaminhar a própria PEC sobre reforma tributária? Não, não há um deadline de momento do governo, porque ele entende que o estudo aprofundado da reforma tributária e feito em consenso por tantas mãos, Ministério da Economia, tantos qualificados parlamentares, é importante o seu aprofundamento e que a partir deste aprofundamento nós tenhamos ao menos uma boa reforma tributária que venha atender os interesses dos estados, que venha atender os interesses do município, por consequência da sociedade. Não há um deadline, Romualdo, nesse sentido. Oi, porta-voz, Cíntia da TV CNT, tudo bem? Tudo bom, Cíntia. Tudo, porta-voz, hoje a Câmara instalou aquela comissão que vai analisar a reforma da Previdência dos Militares e a sessão foi marcada pela presença de bombeiros militares e policiais militares que querem ser incluídos nessa reforma, né? Como é que o governo está vendo isso? O presidente já falou alguma coisa sobre esse assunto? A reforma que foi apresentada, ou parte da reforma que foi apresentada no tocante aos militares, o governo arreferendou e é naquele espectro que ele vem se posicionando. O governo não vai destacar nenhuma opinião de momento com relação a essas duas categorias que são tão importantes para o nosso presidente, que são tão importantes para a sociedade, mas que, como nós sabemos, elas não estão, a princípio, contempladas naquela nova proposta legislativa. Uma outra pergunta sobre a MP da Liberdade Econômica, a Câmara aprovou o texto base ontem, né? O presidente ficou satisfeito com o texto aprovado? O presidente confiou, confia e confiará sempre naquilo que os nossos parlamentares promoverem em direção à sociedade. A consequência disso é que, sim, ele entendeu bastante adequado para o momento, nas condicionantes que se apresentavam, aquilo que foi firmado pelo nosso congresso. Obrigada. Nada mais? Paz e bem. Obrigada. Obrigada.